Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, mas que devemos ter bom ânimo, mas que devemos ter bom ânimo, mas que devemos ter bom ânimo. Primeiramente, esse está consumado. Sabe por quê, gente? Nesse momento que Jesus estava lá de braços abertos na cruz e falou que está consumado, a tua vida mudou de uma forma radical. Nossa vida é outra. Nós começamos a viver uma nova aliança. Agora, gente, muita gente não entende verdadeiramente o significado de estar consumado. O que está consumado? O que está incluído nisso tudo? Que aliança é essa que Deus tem? Que ele fez com Jesus? O que eu recebo disso? Então, gente, há muitas dúvidas. Então, meu irmão, meu irmão, presta atenção no conteúdo que eu vou falar hoje para você. Presta atenção no que eu vou entregar, tá bom? Então, antes, gente, de a gente começar, eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração, eu peço que você silencie agora e abra seu coração. Vamos orar para o Espírito da Verdade revelar a verdade para você. Que o teu coração esteja aberto para receber verdadeiramente o que o Espírito vai revelar para você. Então, vamos orar assim. Espírito Santo, como nós precisamos de ti, Espírito Santo? Jesus disse, eu tenho tantas coisas para te dizer, mas vocês não conseguem lidar com isso ainda. Mas quando o Espírito Santo vier, ele os ensinará todas as coisas. Então, Espírito Santo, ensina-nos, seja nosso Mestre. Nós precisamos que o Senhor nos ensine. Sem o Senhor, as minhas palavras não têm valor nenhum. Sem o Senhor, ninguém pode entender a nova aliança. Sem a revelação que o Senhor vai dar ao coração dos meus irmãos e irmãs. Espírito Santo, nos ensine, seja nosso Mestre. Eu me rendo a ti. E eu te dou completa liberdade de falar através de mim. Amém. Então, vamos lá, meu irmão e minha irmã. Gente, a nova aliança, ela é tão radical, tão radical, que muitos cristãos acham difícil de aceitá-la plenamente. Eles acham muito difícil, gente. Sabe por quê? É algo muito revelador. E pra mim foi assim. Durante séculos, a maior parte da igreja andou numa mistura da velha e da nova aliança. E isso se tornou algo normal, gente. Normal para nós que passamos a achar que essa é a maneira certa de viver. Mas a única maneira pela qual nós devemos nos relacionar com Deus é através da obra consumada da cruz de Jesus Cristo. repito, gente. De vez em quando eu vou dar algumas chaves pra você. E essa é a primeira chave. A única maneira pela qual nós devemos nos relacionar com Deus é através da obra consumada de Jesus Cristo. Isso tem que ficar gravado ao seu coração. Muitas coisas aqui eu vou repetir, gente, pra que fique entranhado na sua alma. Gente, está consumado. Quando você lê a palavra de Deus, todas as vezes, gente, que você abrir a palavra, você tem que ter na sua mente, de uma forma muito natural, está consumado. Porque você vai começar a ler o Evangelho com outros olhos. E essas são as palavras mais importantes da Bíblia inteira. Como eu já falei pra você. Sem essas palavras, sem essas duas palavras, está consumado, sem isso, gente, nós não temos salvação. Nós não temos nada. Nós não temos cura. Nós não temos bênçãos. E a gente não tem nem futuro no céu. Essas duas palavras significam muito na nossa vida. A obra de Jesus na cruz, meu irmão, minha irmã, ela foi absoluta. Ela foi suficiente. E quando nós entendemos verdadeiramente o poder e a realidade da nova aliança, e a gente começa a viver por ela, não vai existir mais espaço para a nossa justiça própria e nem espaço para a religiosidade em nossa vida. Quando você entender no fundo da tua alma o que significa a nova aliança. quando você entender a nova aliança, você vai experimentar de uma vida abundante que Jesus nos prometeu. João 10,10, eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância. Em todos os sentidos. E se você, meu irmão, minha irmã, não tem uma vida abundante, é porque você não está vivendo a obra consumada da cruz. Você não está se relacionando com Deus através da obra consumada da cruz. Jesus veio para que a gente vivesse essa vida aqui na terra. Que a gente vivesse um pedacinho de céu aqui nessa terra. Agora, meu irmão, meu irmão, a partir do momento que você abriu o coração, o Espírito Santo revelar isso na tua alma. Toda luta que você tem com você mesmo, essas lutas internas que você está vivendo hoje, elas vão cessar. E o nosso coração, finalmente, gente, estará em paz. Ontem, meu irmão, minha irmã, eu estava partilhando, e eu falei para ela, e ela falou para mim, a gente está verdadeiramente entranhado nessa obra consumada da cruz. A gente está estudando, a gente está lendo, a gente está orando de acordo com a nova aliança. E, gente, eu já sentia a paz. Eu já sentia a paz. Mas hoje eu sinto uma paz muito maior. Eu pensava que eu sentia a paz, gente. Eu pensava que eu tinha uma alegria que eu não sabia de onde vinha. Mas depois que eu comecei a viver a obra consumada da cruz, aí verdadeiramente eu conheci a paz. A paz que Jesus deixou para nós. Muitas coisas, gente, que vão ser reveladas para você sobre a nova aliança, elas vão chocar você, como eu falei. Algumas coisas podem até, gente, te chatear um pouco. Mas esse, gente, chatear você não é meu objetivo, de forma alguma. Mas eu te afirmo que isso vai acontecer. Porque comigo foi assim, gente. Foi um pouco chocante, inicialmente. Mas eu garanto, meu irmão, meu irmão, que quando nós aprendemos algo contra a nova aliança, tudo muda. Tudo muda. A tua oração muda. A tua forma de relacionamento com Deus muda. Tudo muda para melhor. Quando aprendemos algo sobre a nova aliança que nós não tínhamos ainda entendido antes, isso vai bagunçar um pouco com a nossa cabeça. Vai bagunçar um pouquinho a nossa mente. Então, quando você ficar chocado com alguma coisa que eu fale, não se irrita comigo não, meu irmão ou irmã. Eu te amo em Cristo. Pois isso aí não vai te ajudar em nada. Eu falo isso porque, sabe por quê? Pois quando essas verdades foram reveladas profundamente no meu coração, eu fiquei extremamente chocado. Gente, eu fiquei estarecido. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas depois, gente, foi uma libertação incrível. Uma paz inexplicável. E uma alegria contagiante, como eu disse para você. Gente, eu conheci muito sobre a nova aliança com o meu amado amigo Heinhard Hartl. O nome dele é estranho, gente. Gente, para eu conseguir falar o nome dele, foi complicado. Heinhard Hartl. Ele é um austríaco muito sábio que não gosta de ser chamado de pastor. E muitas pessoas aqui do canal já seguem ele. E eu mandei uma mensagem para ele, gente. E ele prontamente me respondeu. Eu fiquei tão feliz, cara, quando esse homem incrível, ele me respondeu de uma forma muito humilde, simples. E ele tem a única finalidade, gente, de expandir a palavra de Deus de uma forma simples e verdadeira. E ele é um cara que eu conheço que mais conhece de nova aliança. E ele me ajudou muito no entendimento. Todos os vídeos sobre a nova aliança que você vai ouvir, todas as lives, elas são baseadas muito no que eu aprendi com ele. Muito do que eu li a palavra, pesquisei na palavra de Deus. E principalmente através da revelação profunda que eu tive no meu coração, através do Espírito Santo. E a minha intenção, meu irmão, minha irmã, não é falar nada com o propósito de chocar você. Não é a minha motivação. Eu quero te dar muitas chaves de ouro que podem mudar a sua vida. E você precisa tomar posse do que eu falar. Quando eu falar que é a chave de ouro, eu tomo a posse no teu coração. A sua reação, agora a sua reação ao que eu falar, meu irmão, minha irmã, é um espelho de como está seu coração. Então quando eu falar algo aqui e você se espantar, lembra-se, lembre-se do que eu falei agora. Essa reação é um espelho do que está dentro do seu coração. Então verdadeiramente, você tem que abrir seu coração para que o Espírito Santo revele a verdade sobre o que eu vou falar. E frequentemente, meu irmão, minha irmã, Deus, de alguma forma, Ele vai ofender a sua mente para depois revelar ao seu coração. Porque metanoia é isso, gente. Verdade é isso. Bagunça primeiro. Primeiro, gente, vai ter... Você vai bagunçar, mas depois vai tudo entrar no lugar. Sabe por quê? Porque existe vida sobre os nossos corações. Então é isso que vai acontecer. Meu grande propósito, gente, é que você tenha uma vida. Uma vida de oração divertida. Uma vida de oração maravilhosa. Uma vida de oração que você tem prazer de orar. Eu quero que você tenha uma vida de oração tão incrível, gente, que você vai querer sempre estar passando um tempinho com Jesus. É o que acontece hoje comigo, gente. Eu amo estar na presença. Não como uma obrigação cristã. Ou como uma ação que te frustra. Porque muitas pessoas aqui estão frustradas com oração. Muitas pessoas oram, 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 oram e não recebem. Oram. Estão anos orando. Gente, eu li um comentário hoje, ou ontem, não lembro, de uma senhora. Ela falou assim que ela está há 30 anos esperando o milagre dela. Agora, se ela entender a nova aliança, ela consegue isso no mesmo dia. Sabe por quê? A religiosidade no coração. Não sabe orar. E é exatamente, gente, isso. Eu quero te ensinar a orar de acordo com a nova aliança. Então, meu irmão, minha irmã, quando você pegar uma das chaves de ouro que eu vou falar pra você, tome posse. Algumas coisas serão ensinadas, serão muito difíceis de aplicá-las. No primeiro momento. Eu entendo isso. Sabe por quê? Porque durante a sua vida, toda, você fez algo de errado. E é muito difícil mudar o hábito. Quando a gente tem um hábito achando que esse hábito é certo, mas esse hábito é errado, e você descobre que esse hábito é errado, é difícil de mudar. Existem hábitos que a gente carrega há dezenas de anos. Gente, foi difícil pra mim pra eu aprender a orar de acordo com a nova aliança. Pois eu também tinha uma grande base na religião. Eu ainda estou em mudança em muitas coisas na minha vida de acordo com a nova aliança. E a cada dia algo novo é revelado. Porque você começa na nova aliança a criar uma intimidade profunda com o papai. Uma intimidade com o Espírito Santo. Você começa a ter experiências sobrenaturais com Jesus. Gente, você vai ter que mudar alguns hábitos. Mas você vai ver que vai valer a pena, porque essa mudança é incrível e maravilhosa. E eu te proponho agora, agora, um hábito a partir de hoje. Tem muitas pessoas aqui que estão participando do desafio de 30 dias. Eu propus um desafio de 30 dias que a pessoa ia orar sem pedir nada pra Deus. Só ia agradecer e louvar. Mais nada. Durante 30 dias. Gente, eu faço esse desafio faz, ó, muito tempo. Acho que já faz um ano, mais ou menos, que eu praticamente não peço nada. Eu só louvo e agradeço. E agora, com a nova aliança, eu tenho experiências incríveis com Deus. Então, eu vou te lançar um desafio agora que você, que é novo no canal, você que veio, tá a primeira vez aqui no canal, ou que você não fez o desafio em 30 dias. Só esse hábito que você vai mudar, que é uma coisinha desse tamanho que você vai fazer. porque a nova aliança é muito mais que isso. Só essa pequena mudança, gente, você já vai ter uma mudança radical. Você vai sentir uma paz, você vai sentir algo diferente na sua vida. Muitos aqui, muitos irmãos aqui estão no desafio de 30 dias, gente, e eu tô recebendo vários testemunhos de mudança. Meu irmão, a pergunta é se nós, cristãos, devemos orar, nós sabemos que nós temos que orar. E essa não é a questão. A questão não é se a gente tem ou não que orar. A questão é como nós oramos, como nós nos aproximamos de Deus. Se a gente ora de uma forma errada, a gente nunca vai desfrutar da plenitude da obra consumada da cruz. nós não vamos alcançar a plenitude. E, gente, plenitude é algo amplo. Plenitude é tudo que ela oferece. E, gente, o que ela oferece é muita coisa. Deixa que eu te dizer algo aqui pra você. Tudo aquilo que eu digo, gente, é na motivação de te ajudar. Tá? Agora, muitas pessoas, líderes, líderes, pedem pra os seus fiéis orem de forma intensa. E aqui tá o primeiro ponto da gente orar errado. Orar de forma intensa. Mas Jesus, ele nos diz ao contrário, para que a gente não use de muitas palavras. Então, infelizmente, meu irmão, minha irmã, muitos de vocês têm obedecido mais os seus líderes do que o próprio Jesus. Porque o teu líder fala que você tem que orar intensamente e Jesus fala que você tem que usar poucas palavras. Agora, se você acha que o seu líder sabe orar mais do que Jesus, você tem que rever esse pensamento urgentemente. Gente, grave essa frase. grave na sua alma. A moeda do céu, meu irmão, minha irmã, não é intensidade. A moeda do céu é a fé. A moeda do céu não é intensidade. A moeda do céu é a fé. E a fé na obra consumada da cruz. Gente, eu já orei muito errado com intensidade. É o seguinte, você começa a orar e aquela situação não se resolve. aí você começa a orar mais intensamente. Aí você começa a orar e você faz corrente de oração. Aí você faz campanha, derrubar a muralha de Jericó. Vamos derrubar os muros de Jerusalém. Sei lá. Vamos derrubar os gigantes sete dias para derrubar os gigantes que estão impedindo da minha benção. Isso aí é orar com intensidade. É orar sem fé. A moeda do céu não é a intensidade. A moeda do céu é a fé. Entenda isso, meu irmão, meu irmão. Jesus é o centro do cristianismo e a gente não deve tirar ele de nossas orações de forma alguma. Isso não faz sentido. Agora, presta atenção nisso aqui, meu irmão, meu irmão. De uma chave de ouro que eu vou te dar agora. se você remove a obra consumada da cruz da sua vida de oração, você está com um problema sério. Se você remove a obra consumada da cruz da sua vida de oração, você está com um problema sério. a equação não funciona, meu irmão, meu irmão. Se você remove Jesus Cristo, ou seja, você pode retirar a obra consumada da cruz da sua vida de oração, se você tirar ela, a equação não vai fechar, meu irmão, meu irmão. Não vai dar o resultado que você espera. É uma equação. Se você tirar a obra consumada da cruz, não vai funcionar. E aqui eu já te deixo outra chave de ouro. A oração não é convencer Deus de nada. Segunda chave de ouro. A oração não é convencer a Deus de nada. Você tem que entender isso plenamente. Deus não precisa ser convencido, meu irmão, meu irmão. É você que tem que se convencer. você tem que convencer o seu coração da obra consumada da cruz, do que ela te dá. E por muitas vezes, gente, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, nós oramos errado. Nós oramos pedindo coisas pra Deus que Ele já nos deu. Quando Jesus fala está consumado, é porque está consumado. Ele falou que Ele veio pra te dar uma vida abundante. Ele falou que você está nele e Ele está em você. Ele te deu Espírito Santo. Deus habita no teu coração. Então tua vida está totalmente bagunçada porque você não tomou posse disso, gente. A partir do momento que você começa a viver na obra consumada da cruz, quando você começa a orar de acordo com a obra consumada da cruz, aí sim você começa a viver verdadeiramente a vida que Jesus morreu por você. Tentar convencer Deus de algo, gente, de uma causa qualquer é uma imaturidade tremenda. Gente, eu já orei errado demais. E eu creio que isso seja, sabe o que, às vezes, gente, é forte isso, às vezes até uma mentalidade diabólica. Sabe por quê? Porque isso faz de Deus um Deus mau. isso faz do Senhor um Deus maligno, gente, que precisa ser convencido para que ele faça coisa boa para nossa vida. Não é isso, gente? Parece que Deus é mau e a gente tem que ficar insistindo para ele e Deus tem um caráter bom. Deus tem um caráter bom e generoso. Ele dá porque ele é bom. E às vezes a gente fica fazendo isso, gente, isso é terrível, gente, fere meu coração. Sabe o que fere meu coração de que eu fico assim triste? Às vezes eu fiz algumas lives anteriores não dessa série e eu falei, gente, algo que eu provei na palavra o caráter bondoso de Deus, que Deus não permite que as coisas ruins aconteçam, porque ele seria um deus mal se ele permitisse isso. O mal acontece por causa do homem. Aí eu provei o caráter de Deus na palavra, falei a palavra, aí a pessoa no comentário, mas eu acho que Deus permite, então quer dizer que Deus permite um câncer? Ele permite um câncer? Ele permite, por exemplo, que o teu marido saiu de casa, foi permissão dele? Que a sua esposa saiu de casa, foi permissão dele? ou o relacionamento de vocês não andava bem? Ou a vida de vocês estava uma bagunça? A pessoa teve câncer porque Deus permitiu ou porque às vezes ela mal se alimentava? Ou algo genético da família dela? Gente, se Deus permite essas coisas, ele é um Deus mal. E quando a gente fica falando isso, isso causa uma autopiedade no nosso coração, que Deus permitiu, gente, vamos parar com isso, isso é imaturidade, isso também, muitos líderes ensinam isso, Deus é bom, ele não é mal, Deus não é um Deus mal que precisa ser convencido a fazer coisas boas pra mim, pra você, pelo Brasil, Deus não é um Deus mal que precisa ser convencido de parar de matar pessoas, porque muitas pessoas falam que o covid-19 foi permissão dele, então Deus está matando um monte de gente, gente, isso me deixa indignado, de pessoas, líderes, e as pessoas seguindo esse povo, gente, eu espero que o, que você abra o seu coração hoje, que o espírito revele a verdade pra você, gente, essa mentalidade, ela é perigosa e diabólica, sabe por quê? Porque isso distorce a imagem de Deus, e é exatamente isso que o diabo quer, é exatamente isso, distorcer a imagem de Deus, que ele não é um Deus bom, porque quando nós falamos isso, é porque ele não é bom, e ele é maravilhosamente, maravilhosamente bom, Deus é bom, ele é além de bom, ele é um Deus perfeito, e nós vivemos, meu irmão, minha irmã, hoje, no tempo da graça, a gente não tem um Deus usando um vírus ou um terremoto pra matar as pessoas, eu preciso primeiro tirar muitas coisas do teu coração, primeiramente você tem que convencer seu coração das verdades, porque não adianta eu te ensinar algo, se teu coração não acredita, então eu tenho que tirar muitas coisas que estão entranhadas na sua alma, devido a religiosidade, pra que você receba um novo, e infelizmente muita gente pensa assim, gente, que essas coisas ruins que acontecem na humanidade, em nossa vida, são permissões de Deus, que Deus permitiu, aí que vem o problema gente, a pessoa começa a usar passagens do antigo testamento, lá da velha aliança, esquece da obra consumada da cruz, mas e Jó, e não sei o que, não entendem um contexto do que foi falado lá na velha aliança, e é isso que eu quero tirar do seu coração, muitas pessoas falam, então não devo ler o antigo testamento, lógico que deve ler, a palavra de Deus toda é maravilhosa, mas você tem que ter sempre no teu coração que está consumado, sempre, isso tem que estar muito claro na sua alma, que está consumado, muitos pensam assim, muitos acham que é permissão de Deus, e gente, eu já pensei assim, eu já pensei assim, quando eu perdi tudo na minha vida, em dez dias, emprego, que eu ganhava dez salários mínimos, esposa, e uma filha tentando suicídio, eu achava que era permissão de Deus, só que depois o Espírito Santo me revelou a verdade, é ele que revela, eu cheguei onde eu cheguei por causa de mim, minha filha fez o que fez, porque verdadeiramente eu faltei de alguma forma como pai no passado, eu perdi o meu emprego por incompetência minha, e a gente fica se fazendo de coitado, falando que é permissão de Deus, eu perdi meu casamento também por culpa minha, foi culpa do casal, e aí a gente fica nessa história que Deus permitiu, enquanto você não assumir a tua responsabilidade pelos seus erros, meu irmão, minha irmã, e caminhar de acordo com a obra consumada da cruz, entendendo verdadeiramente o que Jesus fez por você, a tua vida não sai do lugar, quantas pessoas aqui frequentam vários templos físicos aí há 10, 20, 30 anos e tem uma vida miserável, gente, vida miserável, não estou falando só financeira, não, vida miserável, o marido bate na mulher, os filhos tudo desnorteado da vida, por que, gente? Porque a religiosidade ensinou a orar tudo errado, sabe por que? a religiosidade, ela não quer perder o fiel, e a gente tem que desobstruir nosso coração, nosso coração tem que ser convencido, meu irmão, meu irmão, sabe, olha como é incoerente isso, olha só como é incoerente, como eu disse, muitas pessoas pensam assim, que muitas coisas ruins e permissões, do que está de ruim acontecer na tua vida, foi Deus que fez, isso condena Deus a ser um Deus mau, por que, gente, se teu marido se foi de casa é ruim, então, o que Deus fez para você é ruim, é mal, coisa de alguém mau que faz isso, não, mas ele permitiu para que eu aprendesse, gente, para com essa imaturidade, ele permitiu para que eu me aproximasse dele, gente, Deus nunca vai te obrigar a aproximar dele, você vai se você quer, você tem livre-arbítrio, você tem liberdade de escolha, Deus não permite coisa ruim na tua vida, nós servimos a um Deus bom, e ele não vai contra o caráter dele, de generosidade, nunca ele vai fazer isso, e Deus, olha só que incoerente, gente, aí você, por exemplo, você, Deus permitiu, você acha que Deus permitiu que teu marido fosse embora de casa, para ele, de alguma forma, para onde ele foi, ele ser trabalhado no coração dele e você aqui no teu coração, para depois Deus restaurar a união, muitas pessoas pensam assim, gente, eu já pensei assim, aí você fica aqui orando, tudo errado, eu fiz isso, gente, quebra o coração, Senhor, quebra o coração de pedra e transforma em coração de carne, a gente pega aqueles versículos isolados da palavra que faz bem ao nosso ego e a gente começa a profetizar, virando a noite, eu fiz isso, gente, muito, aí, o que acontece, se Deus permitiu que a pessoa saísse da sua vida, depois você vai orar para a pessoa que fez o mal para você, que é Deus, que tirou a pessoa da sua vida e depois você vai orar intensamente para ele, para a pessoa que ele tirou da tua vida voltar, gente, é incoerente demais isso, é totalmente fora de noção essas coisas, gente, você está com um problema financeiro, por quê? Será que você não gasta muito? Sabe por quê, meu irmão, meu irmão? A gente faz as coisas erradas e depois quer que Deus arrume, a gente não se apropria da provisão que Deus já deu, eu fiz uma live falando que você tem que se apropriar da provisão porque ele já te deu tudo para você ter uma vida abundante inclusive na provisão, ele fala não andeis ansiosos por nada, por que você está ansioso, meu filho? ele fala, aí Jesus fala assim, gente, os pássaros estão aí e eles não passam fome, os lírios do campo com uma roupagem mais linda do que a maior roupa que Salomão já usou, eu cuido dos lírios, eu cuido dos passarinhos e vocês que são filhos eu não vou cuidar e a gente fica ansioso e fica preocupado e a gente contraria tudo que Deus prometeu, que Jesus falou, aí Deus fala aqui é taivos porque eu sou Deus e a gente fica igual um doido gente, orando, papapapapapapapa, igual orando, igual um louco, pedindo, pedindo, Senhor, misericórdia, me ajuda. Sendo que ele renova a misericórdia toda manhã. O grande problema é esse, gente. Nós não tomamos posse do que já é nosso. Gente, uma coisa que tem que ficar muito clara na sua mente. Deus não está irado com o mundo, não. Talvez você possa estar irado com o mundo. Mas Deus não está. A ira de Deus foi colocada toda no filho dele. Isso está escrito em Isaías, gente. A ira de Deus foi jogada em Jesus. Ele colocou isso no próprio filho. E o que a Bíblia nos ensina é que através de Jesus Cristo, Deus quer reconciliar o mundo a Ele mesmo. A Deus, a Ele. Então, por que que se Deus estivesse irado, Ele iria querer reconciliar as pessoas? Então, é muita coisa incoerente que a religiosidade tomou conta do coração das pessoas, gente. Ele colocou toda a ira sobre Jesus. Para que agora o mundo pudesse ser reconciliado. Então, a gente precisa rejeitar essa ideia diabólica que a oração é um convencer a Deus para resolver os nossos problemas. Oração não é isso, porque a oração não vai convencer Deus de nada, porque Ele já está convencido, porque está consumado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Gente, quem está chegando agora, por favor, não esquece de dar o like, se você não gostou, dá o dislike, porque esse feedback é importante para mim. Para eu saber verdadeiramente se esse conteúdo está enriquecendo a sua vida ou não. Tá bom, gente? Por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que isso quer dizer, gente? Que Deus quer que todo homem seja salvo. Aí tem uma mentalidade errada, distorcida. A gente acha que através da oração, nós temos que convencer a Deus de trazer avivamento. Mas Deus está tentando convencer a nós, cristãos, que o avivamento já está em nosso coração. E a gente fica pedindo avivamento. E esse avivamento já está em nós, meu irmão, minha irmã. Só que a gente não toma posse. Cadê nossa fé? Você precisa mudar essa mentalidade de que através da oração, nós temos que convencer a Deus de algo. Gente, eu vou falar isso 444 mil vezes. A oração não é para convencer Deus de nada. Eu vou ser repetitivo. Deus nos deu a mensagem da reconciliação. Deus nos deu a mensagem da nova aliança. Aí você pode falar, mas Vinícius, então por que a gente ora? Essa é uma boa pergunta. E nós vamos responder isso de acordo com a série de lives. O que é um assunto bem amplo. A oração, meu irmão, minha irmã, é algo extremamente importante. Mas nunca, hoje eu quero que isso fique claro no seu coração. A única coisa que eu quero que fique muito claro no seu coração. Que a oração nunca é uma tentativa de convencer um Deus irado, que as pessoas acham, de fazer coisa boa. Porque se ele permite fazer coisas ruins, e depois a gente tenta convencer ele a fazer a coisa boa. Gente, isso não é uma oração. Porque Deus não está irado. Gente, Paulo fala nas escrituras sobre o evangelho glorioso de um Deus bendito. Evangelho glorioso de um Deus bendito. Gente, o evangelho é algo glorioso. E essa palavra bendito, no original grego, significa, sabe o que? Feliz. Feliz. O que isso quer dizer? Nós temos as boas, novas, gloriosas, de um Deus feliz. Mas as pessoas têm uma ideia de que são más notícias de um Deus irado. Então, notícias ruins como o coronavírus, não se cabe ao convencimento para que um Deus irado resolva. Não é isso, gente. Declare assim na sua vida. Declare assim, meu irmão, meu irmão. Eu tenho as boas novas da nova aliança. De um Deus que é super feliz. Porque ele colocou toda a sua ira sobre Jesus Cristo. E agora ele pode reconciliar o mundo. O que Jesus fez na cruz foi o suficiente, meu irmão, meu irmão. Nunca esqueça. Outra coisa que eu não quero que você esqueça nessa live. Que a moeda do céu não é a intensidade, mas é a fé. A maioria dos cristãos pecam. Gente, a maioria dos cristãos pecam. Olha isso, gente. Eu não quero que você se escandalize agora, não. Você sabia que tem muitos cristãos que pecam quando oram? Do que qualquer outra ocasião. Chocante isso, né? É chocante. Sabe por quê? Olha o que dizem Romanos 14, 23. Quem me segue há algum tempo eu já falei sobre isso. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Por quê? Não comem com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então se você está orando errado, intensamente, pedindo pra Deus, Senhor, restaura o meu casamento. Restaura o meu casamento. Restaura o meu casamento. Restaura o meu casamento. Isso é falta de fé e você está em pecado. Se você está fazendo essas orações intensas, desesperadas pra Deus, pra convencer Ele pra fazer algo bom pra você, você está orando errado, você está em pecado, gente. É chocante isso, né? Então se você ora assim, isso não provém de fé, meu irmão, meu irmão. Você pecou. Não se escandalizo, não. Sabe por quê? Não se escandalizo porque isso está escrito na palavra. Falei agora. Romanos 14, 23. Gente, eu vou te falar. Eu, hoje, eu sempre falo pra quem me segue já há algum tempo. Quem não me segue, gente, se inscreve no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo bom pra você. Olha só, gente. Vou te falar uma coisa que acontece. Quando eu tenho alguma preocupação, isso é muito raro de acontecer hoje, eu pego essa preocupação e falo assim, gente, eu já falei isso tanto no ouvido do pessoal que me segue, se você, meu irmão, minha irmã, não está fazendo isso, você que me segue, misericórdia, vem uma preocupação, uma ansiedade, no teu coração. Você pega aquela ansiedade, lança sobre ele, porque diz na palavra, em 1 Pedro 5, 7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade e preocupação, porque é ele que cuida de vós. Você pega essa preocupação. Senhor, eu estou com essa preocupação. Na tua palavra diz pra eu lançar sobre você. Gente, lançar. Sabe o que é lançar? Lançar não é você fazer assim, ó. Aí a gente entrega pra Deus, fica assim, né? Ele pega numa ponta e você na outra. Sabe o que é isso? Você entrega pra ele, aí vira as costas e vai falar sobre o teu problema com alguém. Você anulou tua oração, aí você lança. O que é lançar, gente? É isso aqui, ó. Soltar. Até caiu no chão aqui. Soltar. Lança. Joga. Joga. Senhor, essa preocupação. Toma, Senhor. Aí diz que Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando você está preocupado e ansioso, você está sem paz. Isso é óbvio. Aí você lança sobre ele. Senhor, toma aqui a preocupação. Não fala mais no assunto. Senhor, meu marido saiu de casa, Senhor. Está aqui. Toma. Aí você fala assim, Senhor Jesus, obrigado pela paz. Porque, gente, se Jesus já te deu a paz, você tem que só agradecer. Você não tem que pedir paz. Porque ele já deu. Para que você vai pedir algo que ele já deu? Aí você lançou a preocupação e fala assim, Jesus, muito obrigado pela paz que o Senhor me deu. Eu te agradeço. E eu me aproprio dela. Ou seja, você lança a preocupação e apropria-se da paz. É assim que eu faço, gente. Minha vida mudou. E aquele assunto que eu entreguei para o papai, não sei o que vai acontecer, porque eu tenho fé que vai acontecer o melhor. Sabe por quê que vai acontecer o melhor? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o meu Deus. Então, independente do que acontecer, vai cooperar para o meu bem. É isso, gente. A gente tem que tomar posse e viver a palavra. O problema é que a gente não crê no que nós lemos. Meu irmão, minha irmã. Agora, então, o que é fé, gente? Eu estou falando tanto de fé, eu tenho que fazer uma série só de fé, gente. O que é a fé? A fé é a substância das coisas que você espera e a evidência das coisas que você não vê. Ou seja, quando eu lancei aquilo para papai, no meu coração eu tenho fé que vai acontecer o melhor. Independente do que seja, meu irmão, minha irmã. Eu me aproprio da vitória. independente de como venha. Porque quando vier, vai vir o melhor. Porque tudo que vem de Deus é o melhor. Meu irmão, minha irmã. Se você, tá? Se você ora e você entrega com fé para o Senhor, lança sobre ele e se apropria da paz, aí você tem paz para esperar. espera. Espera com uma atitude santa. Criando intimidade com o papai. Agora, o grande problema, gente. O que tem que acontecer através da fé? Você não vai ver o resultado daquilo que você orou imediatamente. Mas você tem a certeza absoluta no teu coração. a certeza completa que isso já é seu pela fé. Gente, tantas coisas que eu vi pela fé que aconteceram, gente. Só que sabe o que aconteceu? Quando essas coisas aconteceram, foi muito melhor do que eu pedi, do que eu imaginei, do que eu entreguei para ele. Porque é sempre melhor o que Deus dá. Gente, agora se você está convencido que aquilo que você orou não é seu, você não orou em fé. Ou seja, você orou por aquilo, mas está angustiado. Você não orou em fé. Você não entregou para ele. Então você, meu irmão, meu irmão, que está me ouvindo agora, que está passando por uma situação, lançou sobre ele e não para de falar no assunto, você não tem fé. Você não orou em fé. Você não entregou. Então mude essa tua mentalidade. Entrega. Se apropria da paz e viva a tua vida e deixe ele fazer o trabalho dele. Gente, olha o que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 6 e 7. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gente, a minha oração eu falo muito pouco. A minha oração, gente, é contemplativa. Na paz, abraçando Jesus, passeando com ele num jardim, numa praia, conversando com ele, sentindo o amor dele. É isso, gente. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Quando Jesus for pra sua vida, o principal, até que nada mais importe, você vai ver o sobrenatural de uma forma incrível na tua vida. aqui lhe diz, gente, pra gente não usar de repetições. Então, quando você for orar, não enfatize somente os problemas. Qual o problema, gente? A gente tem problema, vai orar. A gente tem problema, vai orar. E detalhe, em vez de lançar aquela preocupação, a gente fica repetindo. campanha de oração, 14 dias. Orando pelo mesmo assunto. Gente, o céu não está focado no problema. O céu está focado na solução. O poder em si, meu irmão, minha irmã, o poder não está na oração. Entenda isso. Entenda isso. Os muçulmanos não oram. Muçulmanos não oram. E detalhe, eles oram também pela destruição de nós cristãos. Os satanistas oram. Gente, os budistas oram. Todo religioso ora. Então, se a oração não tem esse poder, então por que que a gente ora? É simples. O poder, gente, não está na oração. O poder está no pai. que sabe daquilo que a gente precisa. O poder está no pai. Então a pessoa acha que se ela orar intensamente, o pai vai ouvir ela. Não é isso. Isso não é uma oração em fé, gente. O poder está nele, não na oração. Não é a sua oração que é poderosa. É o pai que está no céu que é poderoso. Jesus deixou isso de uma forma muito clara. quando ele fala nessa passagem de Mateus 6,6 que falamos agora. Meus irmãos e irmãs, três coisas que todas as religiões fazem. Oração, jejum e oferta. De uma forma ou de outra, toda religião faz essas três coisas. E Jesus, de uma forma muito radical, ele muda muito o conceito com relação a isso. Sobre oração, sobre jejum, sobre oferta na nova aliança. E Jesus, quando veio, ele cortou toda a religião e toda a velha aliança. É um novo tempo. É o tempo da graça. Gente, imagine o que aconteceria se o pai que está no céu escolhesse não responder nossas orações. Aí eu te pergunto, há algum poder na oração? não, meu irmão, meu irmão. O pai é quem decide não responder. Você pode orar até que esteja completamente desgastado, virando noite como eu já fiz. Nada vai mudar, meu irmão, meu irmão. Então nós achamos que a nossa oração tem poder, mas Jesus nos ensinou algo diferente. Ele ensinou para a gente não se preocupar, porque quando a gente vai orar, a gente vai orar cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Em vez de lançar, a gente fica falando no mesmo problema com o Senhor durante um tempão, gente. A gente tem que parar com isso. Jesus pediu para que a gente acreditasse que Deus sabe de tudo que nós precisamos e que nos conectássemos com Ele em nosso secreto. para que a gente tivesse uma comunhão, uma profundidade, uma intimidade com Ele. Meu irmão, minha irmã, não coloque fé nas suas orações, não. A tua fé tem que estar no Pai que está no céu. Gente, o meu desafio de hoje para você, eu vou passar dois desafios para encerrar essa live para você para essa semana. Lógico, se você quiser, gente, você pega o Novo Testamento a partir de Ato dos Apóstolos. Entra lá. Ato dos Apóstolos até Apocalipse, se você puder. Vai procurando todas as orações que você encontrar nesses trechos. Todas as orações. E ore essa oração em cronometre. Você vai me dizer se você vai encontrar alguma oração longa. Aquela oração que você fica duas, três horas. Fiquei duas, três horas em oração. Isso não quer dizer nada, gente. Se você vai encontrar alguma oração longa em algum lugar da Bíblia. Essa semana faça isso, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele ensina a gente a ser breve. Nunca se esqueça que a oração é uma rendição e não convencer a Deus de nada. É uma rendição. É estar na presença dele. Gente, muitas pessoas que me seguem estão vivendo isso hoje. Meu irmão, Jesus ensina isso pra gente. A gente ser breve. Jesus ensina a brevidade. Nunca se esqueça que a oração é uma rendição, gente. E hoje, eu quero que fique no seu coração que a oração não é convencer Deus pra resolver os seus problemas. A oração é uma fórmula baseada em sabe o que? Ouça, aprenda e obedeça. Ouça, aprenda e obedeça. Ouça, aprenda e obedeça. meu irmão, meu irmão, essa live, o que eu queria te entregar era exatamente isso. Então, meu irmão, meu irmão, muito obrigado por você estar comigo até agora. Espero que esse conteúdo tenha falado ao seu coração e eu gostaria de orar pra você como Paulo orou pra igreja de Éfeso, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Vamos orar, meu irmão, minha irmã, e se é raça live assim. Senhor, oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que os meus irmãos e irmãs sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem, na mulher interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando eles arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderem compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, está consumado, Senhor, que o Espírito Santo tenha falado aos corações, Deus, que o Espírito Santo tenha tocado as almas, que seja algo renovador na vida dessas pessoas, Senhor, só o Espírito Santo revela a verdade, Espírito Santo, toque nessas vidas, transforme corações, te agradeço, Senhor, por esse momento, esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui em comunhão e nós estamos aqui unidos em um só propósito, te agradeço, Senhor, por esse momento e te consagro a vida dos meus irmãos, obrigado por essa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu escolhi viver na Nova Aliança, a Nova Aliança é uma verdade, então, gente, cada um faz uma escolha, eu estou partilhando com você a verdade que mudou minha vida e mudou a vida de muita gente, gente, eu seguia pregadores que não vivem na Nova Aliança, eu não sigo mais nenhum deles, eu só sigo quem vive na Nova Aliança, porque é a verdade que me libertou e só a verdade liberta e a verdade só é revelada não pelo Vinícius, mas pelo Espírito Santo, mas ela só vai ser revelada se você abrir seu coração e essas dúvidas que você está aí, meu irmão, meu irmão, você mesmo pode chegar, abrir o coração e falar para o Senhor assim, Espírito Santo, foi impactante o que eu vi hoje, revela a verdade no meu coração e ele revela, ele vai revelar, mas você tem que crer, tá bom, gente? Te amo em Cristo Jesus. Imagine você ter ausência de preocupações, imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo, imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar, imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham, imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas, imagine você transbordando na vida de outras pessoas, imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus, imagine pessoas sendo curadas através de você, imagine, imagine, Agora, pare de imaginar, sabe por quê? Porque isso já é uma realidade, Jesus morreu por isso, por essa vida plena e sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar, pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé, somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Música e Música 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 Legenda Adriana Zanotto